Estamos juntos nesta mesa do Senhor E sentimos Sua presença Do calor do nosso irmão Deus nos reúne a Ti Em um só Espírito No só coração Toda a família vem Não falta ninguém Nesta comunhão E vem cantando entre nós Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós A Mãe de Jesus E vem cantando entre nós Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus Obrigado.